Olha só como é que está esse dia, domingo 26. Nossa, está uma maravilha. Prédio João Fernandes. Restaurante do Âncora. Do outro lado João Fernandinho. Olha como está lindo, olha o céu. É, o sol vai estar a 40 graus, tomara. Olha a cor dessa água. E agora, esperar o povo para trabalharmos. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.